Mais um dia onde a luz acende, começa tudo tão bonito Bom dia mãe, bom dia pai, vocês são tudo que eu preciso Tô resolvendo um par de coisas, mas vocês não precisam saber disso Eu acho que se isso é coisa minha, é besteira, deixa isso comigo Se vocês soubessem que já faz um dia, as que o ano sentiram tanta solidão Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo, eu te já era uma adição Porque dei errado no amor, e se a minha culpa é só minha O mundo inteiro tem me dito, eu paro e quanto mais eu tento, mais estrago minha vida Mas que muitos me odeiem, eu nunca entendi o motivo Talvez eu perdi o controle, fiz algo errado e por isso eu paguei prejuízo Eu vejo todos se afastando, ouvindo por pessoa Pessoas encerraram tudo, e querem que só eu assuma Mas não precisam ficar preocupados, que eu tenho resistido tudo muito bem Que as vezes eu choro, noite pelos meus problemas, mas nunca incomodo ninguém Porque eu sou a prova de bala, eles não entendem muito Porque eu só tenho uma chance, fazer tudo certo, vou salvar um Eu sou a prova de bala, a prova de tudo Eu quero te desvalar, quero vencer o mundo Eu sou a prova de bala, a prova de tudo Eu quero te desvalar, eu quero vencer o mundo Eu sou a prova de bala, a prova de tudo Eu quero te desvalar, quero vencer o mundo Eu sou a prova de bala, a prova de tudo